Música Bem, queridos amigos ouvintes, paz e saúde a todos. Nós estamos juntos, mais uma vez, com o programa Falando de Espiritismo, que tem por objetivo principal levar a orientação doutrinária espírita a todos aqueles que sintonizam a emissora da fraternidade. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, ao vivo. Portanto, ele é interativo e tem dois telefones para a participação de vocês, o 3386-1400 e ainda o telefone do WhatsApp, 98486-7633. Bem, o programa apresenta horários de reprise na madrugada, segundas, sextas e aos sábados, nove da manhã. Então, aqueles que desejarem, podem ouvir o programa através da reprise. Aqueles que quiserem, podem ainda entrar no site da rádio, www.radiorio-de-janeiro-junto.am.br e acessar o ícone F de Facebook à esquerda no alto. E acessando, você poderá acompanhar o vídeo do programa. Caso não, você pode acessar, no próprio site da rádio, à direita, no alto, o Ouça Aqui. E aí você vai ouvir o programa. Então, pode ser pelo radinho, mas pode ser pelo site também da rádio. Existe essa possibilidade com a internet. Aqueles que não puderem acompanhar o programa, na segunda-feira, em tempo real, podem buscar também, a partir de terça-feira, no próprio site da rádio, no link do programa Falando de Espiritismo, tem lá os áudios que ficam disponíveis. Ficam três, quatro semanas com disponibilidade. Ou então, acessarem o YouTube. Então, existe uma forma grande. Existem várias opções para que você acompanhe a programação da Rádio Janeiro. Não só o Falando de Espiritismo. Outros programas também que são ótimos. Bem, esse programa tem por objetivo atender a toda a comunidade espírita, mas em especial aqueles que estão impossibilitados de chegarem às casas espíritas. Aqueles que estão privados da liberdade, aqueles que estão presos a um leito nos hospitais, ou ainda em seus lares, e aqueles que se adaptam a uma nova situação de prova, a da privação da visão. Então, a Rádio Rio de Janeiro firma esse compromisso, com todos vocês, amigos ouvintes, e leva o banquete doutrinário espírita a todos, indistintamente. Bem, agora vamos apresentar a nossa amiga querida, que eu não recebia há muito tempo, eu estava com muita saudade. Às vezes a gente se encontra, cruza no corredor, quando você vem no programa do Marcelo, enfim, ou no programa do André, né? Mas, a gente não... Tem tempo, tem tempo. Tem tempo, que a gente não se via. Quem está conosco é a professora Lúcia Moisés. Tudo bem, Lúcia? Tudo ótimo, graças a Deus. Que bom você estar aqui. É feliz de estar aqui de volta, porque as pessoas muitas vezes me encontram e dizem, ah, eu assisto na rádio. Você tem programa na rádio? Eu digo, não tem programa na rádio não, são as minhas amigas e meus amigos que me convidam, então estou sempre lá. Mas feliz de estar aqui, eu gosto muito do seu programa, gosto dessa interação com o público, gosto da sua temática. Que bom, eu também gosto da sua temática. Bem, a Lúcia vai desenvolver o tema seguinte, é um olhar espírita sobre a masculinidade tóxica ou sobre as masculinidades. Não é isso? A gente conversava ali antes de entrar no programa. Então, ela vai falar especificamente da masculinidade tóxica, porque muitos não sabem o que é e tem curiosidade. mas também vai estender, vai ampliar um pouco. Mas temos aqui um livro que a Lucinha querida trouxe para sortear. Fome de quê? Do Marcelo. Ele é organizado pelo Marcelo, mas somos uns 30. Você, a Kate, a Lúcia, ela me deu um exemplar. Muito bom o livro, eu gostei muito. Muita gente. Muito bem, então aqueles que não poderão telefonar, eu dei o telefone, porque isso é automático, né? E a gente precisa divulgar, porque hoje não está funcionando, mas normalmente está funcionando. O telefone do WhatsApp está funcionando normalmente. Então, vocês podem participar, e aqueles do Facebook que quiserem participar do sorteio, basta enviar um WhatsApp, uma mensagem de WhatsApp, ok? Não dá para a gente fazer o sorteio rastreando o Facebook. Então, vocês enviem uma mensagem para o WhatsApp e estarão concorrendo, ok? Muito bem. Fome de quê? Muito interessante, né, o título. Marcelo está muito feliz no livro. Muito mesmo, é verdade. Bom, Lúcia, antes da gente iniciar o tema, eu queria que você falasse um pouquinho das suas atividades, né? Você tem um trabalho lindo por onde você passa. Eu sei que você deixa um trabalho belíssimo em relação à evangelização, de uma forma muito ampla, muito moderna, né? Mostrando que a educação, porque a evangelização é a educação, e a educação precisa se modernizar, né? E ser emergente. Uma vez a gente fez até um tema assim, né? É. Continua, fevereiro começa, né? E aí vai, eu estou com a agenda até dezembro já. E passando aí pelos estados brasileiros, passando pelos municípios do estado do Rio, começando na minha casa espírita, na casa de Batuíra, fizemos, foi o pessoal de Niterói e São Gonçalo. Sim. Começamos o mês de fevereiro fazendo lá. Essa semana que passou estávamos em Brasília. Brasília é o lugar do Brasil que eu conheço, que reúne o maior número de evangelizadores. Nós, da primeira vez, há dois anos atrás, ou três anos atrás, eram 360 evangelizadores. Dessa vez, nós tivemos mais de 200. Que beleza. Sempre muito interessados. Alguns que vêm de longe, vêm do Gama, vêm ali da cidade de satélites. E é bom porque a gente já vem desenvolvendo um trabalho que eles já conhecem. Então, nós só aprofundamos. E como você diz, a coisa da modernidade. Dessa vez, o desafio foi usar uma técnica que está sendo bastante usada nas empresas, que se chama Lego Serious Play na evangelização dos jovens. Olha, mas eu estou tão certo, não certo. E como é que é? Eu disse, eu quero Lego, quero Lego, quero Playmobil. E eles, então, me ofereceram. É muito interessante, porque a técnica em si tem que ser preparada, mas o pouco que a gente capta na internet, e tem muita gente dando curso, mesmo online, a gente consegue perceber onde pode ser adaptada. Porque a questão fundamental é usar metaforicamente, metaforicamente, aquelas peças do Lego para expressar seus sentimentos. Inclusive, olha, para o assunto que a gente vai falar, da dificuldade de falar. Está aí, já vou começar da masculinidade tóxica. O homem tem essa dificuldade. A pessoa que eu vi, ela dava um treinamento numa empresa para homens, para executivos, só não estavam engravatados, mas estavam todos com sua camisa social, trabalhando, numa grande empresa. E ela, então, propõe que eles levantem as suas dificuldades, escrevam um pedaço de papel, o que eles gostariam de desenvolver, e oferece o Lego. E depois a gente os vê trabalhando, e, por fim, faz parte da técnica o desafio, o fazer, a apresentação e a discussão. São quatro passos. Então, no momento da apresentação, nós vemos, nesse que eu vi especialmente, são dois homens falando, apresentando seus Legos, e um deles diz, eu escolhi uma plataforma verde, que eu preciso ter mais contato com a natureza. Eu escolhi esse cavalo, aí ele mostra, ele está no cavalo, mas quis essa cor vermelha para mostrar força, porque eu não estou me sentindo assim. E, por fim, aqui em cima, eu escolhi colocar uma criança, porque é a minha fragilidade, é como eu me sinto. Eu me sinto frágil. Eu estou precisando dessa força, eu estou precisando de ter mais firmeza. E esse cavalo está virado para frente, porque é isso que eu quero. Eu preciso disso. Ele termina muito emocionado, e ela passa imediatamente para o japonês. também é engravatado, esse é engravatado mesmo, o executivo, e esse homem chora, porque ele diz, eu sou esse macaco. Aí ele escolhe lá no Playboy, a figurinha do macaco, e diz, a minha vida inteira eu não soube brincar. E hoje eu tenho meus filhos, e a maior dificuldade da minha vida é assumir esse papel do pai que brinca, do pai que consegue chegar a todos os filhos. E ele chora. Ele chora, dizendo. E no final eles dizem, eu nunca podia imaginar que com o Lego, com o Playmobil, com essas pecinhas, eu pudesse externar os meus sentimentos. E é interessante que você não precisa fazer todas as coisas corresponderem àquilo. Então você pode simplesmente colocar peças e dizer, pega uma peça qualquer, uma peça azul, vermelha, isso aqui sou eu. Então nós fizemos lá em Brasília, e foi muito interessante, o resultado foi ótimo. Puxa, mas que bom, né? Estou trazendo, estou tentando sempre trazer, a questão das mídias, da utilização crítica das mídias. Tenho já trabalhado um pouco, até mesmo a questão, trabalho muito, porque também é questão de família, né? Sim. Tenho livros voltados para o pai. E atualmente estudando sobre autismo, já há algum tempo, que é um grande desafio, porque é um universo muito extenso, muito complexo. Então estamos nisso aí. Trabalhando muito, trabalhando muito com a agenda cheia, feliz da vida, que é isso que eu gosto. Que bom. Bom, então vamos começar da seguinte maneira. Vou fazer uma pergunta de forma ampla, que é para não prejudicar o possível roteiro que você tenha criado. Que aí você vai ficar à vontade e vai continuar com o seu roteiro. Que a gente sempre idealiza, embora ele nunca aconteça, né? Não, a gente fala, tem na cabeça. É verdade. E aí a própria espiritualidade vai atender o público alto, né? Então, a gente tem que estudar, botar as fichas todas na cabeça para que eles vão direcionando. Muito bem. A pergunta é básica. O que é masculinidade tóxica? Bom, esse termo vem sendo usado já há algum tempo recente. Nós temos conhecimento de... Ele está surgindo, por exemplo, na Associação de Psicologia Norte-Americana, né? Que tem várias revistas. No ano passado, por exemplo, em agosto do ano passado, ela percebendo a dificuldade que as crianças e os jovens têm, os homens têm, de lidar com suas emoções, ela faz um roteiro, um guia mesmo, e sabe que é um pouco não criticada. Isso em agosto. Em agosto do ano passado. Na revista da Associação de Psicologia Americana. E agora, nesse mês de janeiro, ela retoma o tema dizendo de lá para cá, em seis meses, já houve uma mudança tão grande, porque em todos os lugares está havendo muito isso que a gente vê no Brasil, parece que está muito generalizado, né? Essa preocupação de combater o que se chama de masculinidade tóxica. Então, é um tema que está recorrente. Nós trouxemos aqui o jornal do Globo, de domingo, do dia 27 de janeiro, que diz, o novo homem, o combate ao feminicípio, passa pela reinvenção do masculino e, desconstruindo a masculinidade tóxica, uma conversa por vez. Então, página inteira falando disso. O que é? É essa forma masculina de olhar o mundo achando que a mulher é inferior, que ele tem que exercer o seu poder através da força, do domínio, da humilhação do outro, não importa, inclusive, que seja mulher. É interessante que é uma linha muito tênue de separação entre o que é a relação dele com o movimento feminista, com o feminicídio, e o que é de formação geral do homem. Por quê? Na verdade, ele vai se expressar na forma de agredir o outro, de diminuir o outro, do trabalho, na rua, do xingamento, no futebol. E nós, por exemplo, vimos agora uma coisa horrível acontecer no Brasil dessas que doeu o coração da gente quando tivemos o episódio dos meninos do Flamengo e que a mídia se ocupa disso de uma forma imensa e que a gente vê, inclusive, um movimento muito bonito de pessoas de outros times indo ao Flamengo, indo prestar solidariedade com a camisa do seu clube, também tomamos conhecimento de que nas redes sociais foram feitos comentários horríveis, horríveis, desumanos, de torcedores que têm isso muito dentro deles, são tóxicos, são doentes, porque acham que, para ser homem, você tem que derrotar o outro. Eu sempre costumo dizer, eu vejo muito futebol, meu marido gosta de futebol, eu estou sempre fazendo companhia a ele, e quando eu vejo brigar, quando eu vejo muita agressão, eu digo, gente, ele não percebe que a profissão dele só existe se ele tiver o outro, como toda profissão, como toda profissão. A dele, se ele exterminar o adversário, se todos os adversários aparecerem, ele perde a profissão dele, e que aquilo ali, ele não é um inimigo, ele é o parceiro que está jogando com ele, que tem as regras, e que um de um está bem, o outro não está. Então, essa masculinidade tóxica, essa visão deturpada, errada, absurda, de ver que o homem precisa ser macho, no sentido da agressão, da violência, que o homem não chora, que o homem não expressa emoção, que o homem não sente, que todas as... Ninguém pode ser ofendido, que tem que revidar na hora, que tudo tem que sair no braço, que tudo tem que sair na violência, independente de ser o outro, ser o homem ou a mulher. Quando o outro é a mulher, a fragilidade da mulher, fisicamente, porque é só fisicamente, ela sofre muito, e a gente está vendo aí quantos feminicídios, nesse início de ano, mas vem disso, dessa percepção deturpada, doentia, da sua masculinidade. Sem dúvida. E o Brasil, infelizmente, está aí num ranking bem difícil. Me parece que está em quinto lugar. Nós somos um dos países que mais matam a mulher. Então, o homem que não aceita um final de namoro, não aceita um final de casamento, não aceita um não, de alguma forma, isso tudo provoca no homem uma reação absurda, descontrolada. E aí, o que a gente vai ver? Nós vamos ver, por exemplo, grupos se reúnem para repensar comportamentos antes ignorados. Era fim da tarde de quarta-feira, quando cerca de 30 homens se reuniram da casa Naara, no centro do Rio, para o terceiro dia do segundo minicurso, Entendendo as Masculinidades. Organizado por um professor de geografia chamado Caio Santos, de 24 anos, ele tem por objetivo repensar e transformar os conceitos de masculinidade. Aí ele avança. Experiências traumáticas na infância e frustrações na vida adulta são temas de discussão. Os homens precisam falar sobre comportamentos tóxicos associados à masculinidade. Precisamos aprender a lidar com nossas emoções. E aí, o que ele faz? Ele coloca pares de homens para falar de um homem para o outro homem das suas fragilidades, dos seus traumas de infância ligados à masculinidade. Aí eu imagino, é aquele dia que o pai disse, vai lá, voltou chorando, volto e arrebento o outro. Só que o outro era mais forte, ele volta apanhado, sofrido para casa. Garoto, tem que ter mulher. Vou te levar para um prostíbulo, mesmo que ele não queira. Ele não queira. Não, eu queria minha namoradinha. Que namoradinha? Você tem que ser homem. Então, nesse minicurso, eles aprendem a ouvir o outro. Porque é a dor do outro homem. Achei isso lindo. E também, como reportagem grande, inclusive com foto, o combate ao feminicídio passa pela reenvenção. Não existe uma essência violenta na ideia de ser homem. É uma imagem que está sendo construída. Eu falo nisso com muita facilidade, porque isso é cultural. Eu venho de uma família libanesa que... Eu conto isso até em livro. Então, eu acho que os meus antepassados me perdoam, porque eu sei... Sei que eles não faziam por mal. Sei que é cultural. A minha família... O meu pai é o primeiro filho numa família de libaneses. Ele nascido no Brasil. E... Ele é o terceiro a casar. Os outros que casaram na frente tiveram filhas mulheres. Duas, inclusive, mulheres. Uma terceira, uma família com duas meninas e a outra com uma menina. Finalmente, a quarta gestação é com a mamãe. Quem é que vem? Vem o meu irmão. Isso cria na família um endeusamento do menino, porque nasceu o menino que é uma coisa fantástica. Eles têm um hábito, inclusive, a mamãe conta, que nasceu às 5 horas da manhã e às 6h, 6h30, o quarto dela já estava cheio, nasceu em casa, com a colônia libanesa inteira, de cachoeira de tapimirim na casa, tirando as joias, os homens, as mulheres, as pessoas tirando as joias para botar no primeiro banho do menino, que era a tradição. E, um ano e meio depois, nasce a minha irmã mais velha, a minha Esther. E, embora morasse prédio contigo, um em cima, outro embaixo, quando completou uma semana, a mamãe mandou avisar ao meu avô. Olha, nasceu a sua neta. Já tem uma semana. A senhora faz favor de viver. Entende? Não havia interesse. Não, não. Eu nasci numa casa em que o fato de ser homem criava todos os privilégios. De tudo. De tudo. Do primeiro lugar à mesa, do primeiro a comer, do primeiro a comer o melhor coisa, o melhor pedaço, de escolher o que quer, de chegar nas meninas limpando a casa, as meninas ajudando a mãe na limpeza, e os meninos chegando de pé sujo, sobretudo mais velho, nesse caso, e sujando porque, qual é o problema? É assim mesmo. As mulheres estão ali para isso. As mulheres estão ali para isso. Então, isso era uma cultura que precisa ser repensada. Claro. E quando a gente leva isso para a doutrina espírita, e aí eu fico impressionadíssima com Kardec, porque quando ele, a espiritualidade dita isso para ele, e ele escreve, ele pergunta, ele vivia em pleno século em que o homem dava a última palavra, o homem que mandava, a mulher não dava coisa alguma, a mulher era um papel de submissa. A mulher mesmo na França, eram os grandes salões, uma Jorge Sanda Vida mais adiante, mais ou menos naquela época, a época que eu acho até um pouco antes. Mas, enfim, na verdade, ele vai perguntar, e o que a gente sabe está lá na questão do sexo, do espírito, na questão 200, 201, 202, claríssimo a resposta. O espírito não tem sexo. Ele virá com o sexo necessário à sua evolução espiritual, às tarefas que ele tem que desempenhar. Então, se é assim, nós somos seres em evolução. Nós, espíritos, precisamos adquirir experiências. E, às vezes, essa experiência virá na feminilidade. Muitas vezes, a experiência virá na masculinidade. Mas o que é essa feminilidade, o que é essa masculinidade? No passado, e aí a gente pode remontar, se me permite, remontar lá nos primórdios, bem nos primórdios do homem, quando ele começa a se fixar na Terra, 8 mil anos, 7 mil anos atrás. E aí a gente conta isso depois. Como é que é? Pois é, porque nós já estamos ouvindo meditação de Thaís. Eu estou incrédula, porque eu pensei que ainda tínhamos uns 10, 12 minutos. Mas não, a gente conta depois. Isso. E depois nós vamos ler aqui todas as participações do Facebook, inclusive o nosso querido André Parente, que entrou, para nos assistir. Vamos lá então fazer um breve intervalo e voltamos o mais rápido possível. Até lá. Pela Rádio Rio de Janeiro. Falando de Espiritismo. Coordenação e apresentação, Marta Batista. A emissora da fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Divaldo Franco no Rio. Vem aí o Seminário Beneficente com Divaldo Franco, organizado pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo, que será realizado no dia 28 de abril, domingo, de 9 às 13, no Metropolitan Barra da Tijuca. Tema, mediunidade e redenção humana. O nosso maior tribuno, que estará completando 92 anos, explicará as diferenças entre médiums espíritas, médiums não espíritas, paranormais, dentre outros. Os convites poderão ser adquiridos via internet pelo site map.org.br, Facebook Map Underline Oficial, nos polos do MAP e nas instituições espíritas credenciadas. E-mail, contato, arroba, map.org.br, Informações, 3392-5600 ou 3392-5700. Repetindo, 3392-5600 ou 3392-5700. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21-338-61422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade arroba rádioriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às 5 da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. rádioriodejaneiro.am.br Mulher Brasileira Oi, gente. Aqui é a Adriana Souza, apresentadora do Mulher Brasileira. Eu quero contar uma novidade para vocês, hein? Mulher Brasileira ganhou um novo horário. Continuamos juntos de segunda a sexta, mas agora de oito às nove da manhã. Mulher Brasileira É, eu espero você em 1400 AM no nosso site e no Facebook da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade Mulher Brasileira Manhã na Rio Alô, amigos. Eu sou o Cláudio Ferreira, apresentador do Manhã na Rio e estou aqui para falar para vocês que o Manhã na Rio está de cara nova, muito mais informativo. Nosso programa agora é de sete às oito da manhã, de segunda a sexta e a gente pode se encontrar aqui pelo os 1400 AM no site rádioriodejaneiro.am.br e também na live na transmissão da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Falando de Espiritismo Bem, amigos, nós estamos retornando depois de um breve intervalo e o programa é Falando de Espiritismo. Quem está conosco nesta tarde é a professora Lúcia Moisés que desenvolve o tema Um Olhar Espírita sobre a masculinidade tóxica. Bom, nós já falamos bastante sobre o que é a masculinidade, quais as implicações, qual é o olhar espírita que desconstrói absolutamente tudo isso com as perguntas 201 e 202 e com aquele texto maravilhoso de Kardec na Revista Espírita que é A Mulher Tem Alma Aquele texto é fantástico, né? E nós lembramos que a Lúcia gentilmente trouxe o livro Fome de Que? Do Marcelo Teixeira como organizador São vários autores O livro eu já li é maravilhoso e aqueles que desejarem participar do sorteio podem também pelo Facebook participar desde que enviem um WhatsApp uma mensagem do WhatsApp aqui para a Rádio Rio de Janeiro telefone 98486-7633 e aí participarão do sorteio. Bom, nós conversarmos aqui, né? E pode ir contando aqui como é que isso começa, né? Exatamente. Parece piada, mas não é não. Os estudiosos dizem que essa coisa da mulher dar conta de tudo olhar para tudo saber de tudo e dar conta de muitas atividades e o homem ser um pouco mais objetivo ser mais direcionado vem lá de trás quando o homem tinha que caçar e ele ficava fixo olhando procurando a caça procurando a presa e ao mesmo tempo que a mulher em casa tomando conta de filho ficava assim com o rosto mexendo o rosto para lá e para cá cadê os meninos onde é a questão eu conto isso mais ou menos como piada, né? porque é por isso que a gente dá conta de tudo porque a gente sabe de tudo como é que estão as coisas, né? Mas esse momento do homem que ia para a caça do homem que tinha que ser forte do homem que tinha que abater o outro do homem que lutava por território lutava até pela mulher né? pela posse da mulher porque era visto como uma posse dele né? Isso já passou muitos anos, né? A gente não tem mais isso Nossa, séculos Então hoje com a mulher no mercado de trabalho eu me lembro de uma pessoa que orientava grupo de família de uma outra religião e que eu sabia que ele tinha muito preconceito sabia que ele tinha um comportamento que não era muito adequado e um dia então eu pergunto é uma pessoa que eu tinha muita intimidade, né? Eu perguntei para ele vem cá, se você chegar em casa a mulher estiver enlouquecida lá com as crianças precisando, botaram para o colégio está na hora da colégio ela está com muita louça com comida ainda por fazer a cozinha toda desarrumada precisando vestir os meninos dar banho, cuidar e tal eu ia aprontar tudo isso e você chega e encontra essa confusão toda o que você faz? Resposta volto, vou na rua compro uma flor e trago para ela eu digo, olha só não te bato porque eu tenho respeito por você você merecia apanhar como homem como homem que bate de mulher então eu lembro claro que a gente está só brincando, né? porque eu disse para ele meu filho o que você tinha que fazer era ajudar claro sabe? é pegar menino e dar banho qual é o problema de dar banho em menino? ah, mas a gente não faz isso eu digo, por que não faz? aí ele veio você sabe que foi interessante que eu fui despertando nele e isso é um amigo muito querido isso também já tem muitos anos, né? ele era jovenzinho eu dizia, por que eu não posso dar banho em menino? é você não sabe dar banho? sei mas nunca dei eu digo, então se a mulher está muito ocupada não é flor, não não vai dar flor não meu filho ele leva a flor de outra hora nessa hora que você precisa ser companheiro ou então vai lá para a cozinha e diz para ela deixa eu dar a cozinha e eu cuido isso ou vai botar mesa vai ver a comida vai temperar alguma coisa vai fazer alguma coisa na cozinha se você não quiser mas que precisa ser dividido então essa é outra masculinidade e é interessante, Martinha é que esse assunto surgiu agora muito forte em função de uma propaganda da Gillette nos Estados Unidos e que ela fala exatamente disso, né? que o homem do futuro vai ser um outro homem vai ser esse homem bom, humano que embora não vai deixar de ser homem por causa disso mas ele vai lidar com a sua masculinidade de outra forma e o que mais chama atenção é que entre os que apoiaram e os que desapoiaram o grupo infinitamente maior não está na faixa de... quando eu vi estava na faixa de 500 mil e outros cento e poucos mil aprovando e desaprovando isso aí cria-se aí, pô, é disso que deu a polêmica essa que foi a polêmica como é que tanta gente ao ver aquele o vídeo, o vídeo eu treino o endereço se alguém quiser ver é bem interessante, né? e eu soube que os muitos do que criticaram eram cristãos, né? isso foi falado sobre isso, né? é o HTTPS dois pontos duas barras youtube.be barra u n oito z t f maiúsculo quatro b maiúsculo j lg mas fica mais fácil se você colocar comercial da Gillette legendado isso fica mais fácil então esse comercial ele vai mostrar cenas de homens correndo feitos de vândalos passando por cima de todo mundo há uma mulher com uma criança eles entram num lugar atropelando a mulher ela tem que agarrar a criancinha no colo e eles vão feito uns loucos há cenas de de criança brigando no chão rolando e os homens no churrasco repetindo um atrás do outro repetindo coisa de menino coisa de menino os meninos estão tem um que está apoiando muito tem cenas de homens é assediando a doméstica da casa é passando a mão tem cenas de homens no trabalho com uma única mulher em torno de uma mesa ela dando opinião e ele dizendo o que ela quis dizer não, mas ela não quis dizer isso não ela quis dizer outra coisa e ela se sente ali humilhada porque em volta dela só tem homens é uma executiva tem cenas de bullying muita cena de bullying e aí há uma mensagem dizendo que não precisa ser assim e nisso é lindo o comercial porque há um homem que passa vem com uma criança o seu filho com certeza na mão e aí ele vai desconstruindo uma por uma dessas imagens né mostrando que ele vai separar duas crianças que estão brigando e o filho está vendo é há um outro que quando passa uma mulher e os homens ficam olhando até virar a esquina é a parte de costas dela vamos dizer assim para ser delicada né é e aí alguém o outro chega o outro homem diz não, não para com isso deixa a mulher passar que é isso né e todas essas cenas João sendo é a televisão explicando falando trazendo a notícia de abuso sexual de tudo isso né conscientizando e trazendo para o público essa questão e por fim a última cena é muito bonita porque depois de passar todos esses atos positivos a mensagem é há uma criança que está vendo você fazer tudo isso e ela precisa ser a melhor versão de homem que você pode ser é verdade é perfeito é isso que a gente quer a melhor versão de homem sem dúvida bom vamos aqui as perguntas não perguntas por enquanto ainda não localizei nenhuma até porque nós estamos sem o telefone então as perguntas geralmente vêm pelo telefone mas vêm também pelo whatsapp e a qualquer momento a Cheilinha nos traz aí o whatsapp mas pelo facebook nós temos aqui a participação da Eliane Oliveira é uma parente sobrinha nossa Eliane um beijo para você querida a Norma Sueli que bom ouvir a professora Lúcia Moisés sempre muito elucidativa concordo Norma exatamente o Zé Roberto Grauna curtiu o programa Elisângela Nunes Rodrigues também curtiu Leonora Aranda nossa amiga que tem um programa sextas-feiras somos todos iguais ela nos fala ela fala sobre a associação Vicente Moretti ela nos diz oi amadas paz e bem boa tarde como é bom ver e ouvir falando do espiritismo com a Marta e com a Lúcia beijos no coração gratidão muito obrigada querida paz e bem gratidão sempre o Tom Tom Aguiar boa tarde o André Aparente entrou já havia registrado André um beijo Tom um abração para você Isabel Mirandela boa tarde amados amadas amigas excelente programa no meu parecer falta de amor em relação a masculinidade tóxica temos Elaine Ambrosio que entrou a Mônica Cristina Almeida de Araújo boa tarde queridas amigas Anitta Lima boa tarde para todos vocês do programa falando de espiritismo Marca Batista e Lúcia Moisés obrigada boa tarde a você também a Mônica Cristina Almeida de Araújo a Anitta Lima que nos dá boa tarde também já falei o Tiago Marconi Bruna Carreira Anitta Lima acabou de entrar e com certeza deve estar acompanhando o vídeo o Rafael Vale boa tarde para todos um excelente programa para Marta e Lúcia vocês são ótimas que bom obrigada Rafael temos ainda Terezinha Bertin não sei se é francês mas me parece aqui sempre temas maravilhosos maravilhosos bom o tema foi a Lúcia que propôs a Mônica Tomás boa tarde lindas o som está muito baixo pode falar mais alto no microfone sim já está devidamente acertado aqui ela nessa segunda parte já está falando mais alto né e o microfone também já está mais pertinho o Beto Orlando a Alba Valéria Torres Machado entraram estão assistindo junto Raimundo Luiz Costa boa tarde meninas paz e bem sempre Alamir Salomão boa tarde muita paz e saúde a todos boa tarde paz e saúde Beto Orlando já curti comentei também já compartilhei que bom que bom Beto um forte abraço para você muito bom ver vocês um abração para você Marta Batista e também para a expositora convidada Cirlei Santos boa tarde meninas Marta Batista Lúcia Moisés muita luz e paz o Jorge Luiz do Carmo também nos dá boa tarde e diz que já está compartilhado o programa a Luísa Cortes diz que está na escuta e nos dá boa tarde Cristiana não Cristiano Ferreira boa tarde a todos e Ivani Muniz boa tarde meninas paz e luz para todos muito bem muita gente participando muito bem existem vários mitos que compõem que são digamos assim o motor dessa masculinidade tóxica e eu vi aqui alguns são todos aqueles que a gente convive no dia a dia a gente vai esbarrando em pessoas com esse perfil um que eu acho que incentiva demais essa violência essa agressividade é o mito do homem que deve agir de maneira agressiva e competitiva sempre essa questão da competição de que o outro é sempre alguém que precisa ser derrotado quando a companheira fala que é falta de amor eu não sei se realmente é falta de amor eu acho que a questão é muito complexa porque nós mulheres de um modo geral falamos das nossas dificuldades nós temos aquela amiga que nos ouve a gente chora a gente conta a gente espera que o outro nos ouça ouve o conselho ou é uma irmã ou é a própria mãe então isso não nos diminui nada conversar falar das nossas dores das nossas angústias o homem ele é treinado para não para engolir inclusive existe mesmo essa cena clássica que ele está chorando engole engole esse choro engole esse choro quer dizer é engolir o choro físico naquela hora mas engole as suas emoções engole tudo isso você não pode colocar isso para fora porque você é um homem então essa eu vejo que hoje os psicólogos precisam ser treinados nós precisamos ser treinados em na evangelização aqueles que são os pais a mãe o pai o avô a avó aqueles que lidam com a criança desde cedo nós precisamos desconstruir esta imagem de que nós somos seres diferentes nós não somos seres diferentes nós somos seres humanos que hoje posso estar hoje algumas encarnações numa vestidura masculina outras vezes numa vestidura feminina porque é importante para minha aprendizagem é importante para minha evolução espiritual que eu aprenda coisas que dependem mais da força física que dependem mais por exemplo o fato da mulher ser mãe traz para ela uma condição completamente diferente em termos de experiência de vida que o homem jamais vai viver jamais então quando ele vem com a vestidura masculina sempre masculina e troca e vem com a feminina é uma oportunidade que a divindade dá que Deus dá para que ele experimente ou que ela experimente uma nova situação entender porque não é só essa é social é econômica e a gente está falando aqui só na questão do gênero mas é também a social é também a econômica é também em termos de poder em termos de submissão uma vez eu venho extremamente submissa de deficiências de saúde ou então da falta de saúde de vir com uma deficiência ou não vir com uma deficiência são experiências são experiências necessárias e isso que a gente tem que trabalhar é a humanidade é aquilo que eu sou como ser humano então desde cedo ouvir sim o menino está chorando porque vem cá deixa eu te entender o que está acontecendo eu tenho uma pessoa muito próxima a mim que me procurou já aos 40 anos de idade para fazer confidências e ele disse eu nunca falei isso para ninguém e chorava e chorava e chorava e chorava que me escolheu e não é nem do movimento espírita é bom que se diga ah mas era espírita não porque eu ouvi sem julgamento sim isso é fundamental e aí ele dizia você é a primeira pessoa que está me ouvindo sem me me agredir sem me dizer isso sem me dizer aquilo porque eu estou você sabe o que é o fundo do poço Lúcia eu imagino se eu estou mais fundo do que o fundo do poço nossa e eu só ouvia eu só ouvia só ouvia porque naquele momento ele precisava de apoio não que eu sabe eu acho que a questão da razão eu aprendi que razão muitas vezes a razão se dá a quem não tem porque quem tem não precisa entende não que seja uma regra de vida para tudo mas às vezes você tem que dar razão a quem não tem porque o outro que está coberto de razão ele não precisa daquilo então você ouve ouve, ampara acolhe entende e aí você libera naquele homem aquilo que ele reprimiu lá quando ele era criança de poder chorar na sua frente de poder ficar com a cara inchada de tanto que chora e ninguém nunca viu essa cena porque você entende como ser humano e ele percebe que você tem esse olhar e eu acho que a gente precisa citar alguns exemplos e no ar vou fazer uma coisa que não é muito do meu meu feitio mas eu vou falar do meu marido meu marido é um coronel da polícia militar filho único até a mãe ter um outro casamento já depois dele casado então foi filho único praticamente a vida inteira desde muito cedo uma vida com muita dificuldade tinha tudo para ser esse modelo de homem da masculinidade tóxica e no entanto todo mundo que o conhece diz para mim nossa você tem uma pérola em casa né porque é aquele a pessoa que chega junto é aquele que ajuda em tudo que não tem problema nenhum de botar um avental e ir para a cozinha lavar a louça não tem problema nenhum de se eu estou varrendo aqui ele vai barrar o outro quarto se eu estou passando do aspirador ele vai lá e faz outra coisa se eu estou passando um pano ele que lava o pano é tão engraçado isso ele não precisa lavar tanto que o homem gosta né de fazer tudo perfeito no caso dele tem problema nenhum não se sente diminuído em nada em nada e para culminar eu até pouco tempo ainda tinha uma bolsa enorme vermelha ele tem por hábito carregar minha bolsa na rua porque ele diz que é pesado que eu levo aí quando ele botava aquela bolsa enorme no ombro aquela bolsa vermelha brilhante eu dizia essa é vermelha me segura não tem problema nenhum você está cansada esse é o modelo que a gente precisa aquela pessoa que não se sente diminuída em nada em nada porque o ser masculino dele é uma outra leitura ele realmente pela força física é aquele que me defende se eu precisar é aquele que vai me dar o braço que vai me dar a mão quando eu estiver cansada que vai me ajudar que dirige muito mais do que eu porque muitas vezes se estou numa estrada é ele que vai pegar o carro ele diz não você se cansa mais mas isso não o impediu por exemplo no dia que precisou operou o braço quantos quilômetros de estrada eu andei dirigindo com ele do lado sem problema nenhum sem nenhuma crítica sem nenhuma porque o homem muitas vezes tem aquela coisa da piadinha para diminuir a mulher piadinha machista tinha que ser mulher no volante aquela batidinha tinha que ser mulher no volante e ele diz não eu prefiro que eu se dirija você dirija muito melhor do que eu entende então são esses atos eu também recebo sempre psicologia então a gente tem que entender que nossas crianças hoje precisam disso precisam desconstruir essa imagem do macho valente que a mulher é menor que o outro é menor não vou nem falar da mulher só da mulher e que o outro que o outro se ele está numa situação de poder vai humilhar o outro vai humilhar o porteiro vai humilhar o rapaz que toma conta do carro e tem esse olhar assim de superioridade porque esse padrão foi o padrão que ele aprendeu então temos que desconstruir isso somos seres humanos em evolução e como seres humanos nós precisamos ser bons bons generosos amigos companheiros sem julgar sem julgamento de ninguém tem ninguém superior cada um está no seu papel hoje cada um desempenhando seu papel então o porteiro é tão digno quanto o médico que vai na minha casa que entra pela mesma porta é o porteiro que eu cumprimento é o médico que vai entrar é o meu vizinho que tem mais poder que é um juiz ou então o servente do meu prédio todos absolutamente todos são iguais a mulher é igual e precisa respeito e eu acho que a gente esse recado é o recado da doutrina espírita antes de ser o nosso recado de educador é o recado da doutrina espírita da lei de igualdade somos iguais não há nada que diferencie o homem e a mulher nada absolutamente nada Lúcia o que você nos diz porque isso é a visão distorcida que os homens muitas vezes tem na nossa sociedade mas o que dizer quando esta visão distorcida parte das mulheres pois é também é cultural também é cultural então na minha casa era comum como eu contei aliás contei em off aqui na hora do intervalo sim era comum que se guardasse eu contei aqui até essa história eu vou contar mesmo determinados alimentos que são assim que muitas vezes eu saia para a faculdade não tinha tempo de comer e voltava e dizia cadê aquela comida que havia acabou e aí os meus irmãos homens chegavam para eles tinham eu dizia mas não tinha acabado ah mas você é menina mas eles são meninos eu digo peraí são homens eu digo qual a diferença é porque é eu não sabia explicar isso quem era era a pessoa que nos que ajudou a criar nós tivemos na nossa família uma pessoa que veio desde que a gente era criança e foi viver conosco e ela é fruto da família libanesa ela vem primeiro na família libanesa aí quando a família libanesa acaba ela vem para a nossa casa e traz esses valores e não faz por maldade ela faz na maior ingenuidade né essa questão de que mas eles são homens eles são homens então é a mulher que culturalmente também foi alimentada nessa casa pela sua mãe e a gente tem que partir isso a gente tem que quebrar esse modelo educando os meninos educando as meninas para que nós não reproduzam isso com seus filhos exatamente bom vamos ver aqui as mensagens enviadas pelo whatsapp Alba Valéria Torres Machado de Pilares Oi boa tarde estou escutando o programa e gostando muito Cíntia Nogueira de Vaz Lobo boa tarde amigos abraços Rafael Vale de São Gonçalo um ótimo programa para todos do programa falando de espiritismo boa tarde para Marta Batista e boa tarde para a entrevistada de hoje Lúcia Moisés que vocês tenham um excelente programa muito obrigada um abraço Rafael um abraço Cíntia Nogueira e Alba Valéria Elidir de Engenho Novo boa tarde muito bom ouvir Lúcia Moisés gosto muito do trabalho dela parabéns pelo programa beijos um abraço também Anitta Lima São Gonçalo boa tarde a todos do programa falando de espiritismo vocês são ótimos e maravilhosos boa tarde para Marta Batista e a Lúcia Moisés vocês são maravilhosos muito obrigada pelo carinho né pela gentileza eu queria mandar um abraço para a pessoa que disse que ouve sempre a Rádio Rio de Janeiro para Janete da Casa de Batuíra em São Gonçalo um abraço Janete um abraço Janete olha a Inês da Abolição olá amigas nossas irmãs Marta e Lúcia estou gostando da conversa muito importante sabemos que esses procedimentos ainda existem onde alguns acreditam que a mulher lhes é uma propriedade e ouvindo o relato da Lúcia lembrei-me que meu pai também era o primeiro a ser servido e o melhor pedaço da carne ou do frango era para ele isso nas décadas de 60 e 70 quando ainda era solteiro um abraço a todos da rádio também valorizavam muito ter um filho homem minha mãe engravidou até ele nascer foi o quarto e o único menino muito bem nós estamos já ouvindo a meditação de Thaís a música a meditação de Thaís e nos avisando que o programa acabou infelizmente vamos aqui sortear rapidamente quem foi a ou o sorteado do livro Neide de Jacarepaguá Neide de Jacarepaguá então é só telefonar novamente para as meninas e combinar para vir retirar o livro querida Lúcia adorei foi muito bom que Jesus continue te abençoando te inspirando cada vez mais quem sabe você não escreve um livro você é escritora quem sabe não escreve seria muito importante uma visão espírita um olhar espírita sobre isso seria uma grande contribuição o movimento espírita masculino está precisando muito bem vamos convidar a todos para que na próxima semana estejam juntos conosco falando de espiritismo até lá e muita paz a rádio rio de janeiro apresentou falando de espiritismo tchau 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 tchau